Se você se mostrar frouxo, ou se você se mostrar fraco, no dia da angústia, a tua força será pequena Se você se mostra frouxo, se você se mostra fraco, no dia da angústia, a sua força será pequena Ou como será limitada a sua força? E quando a gente lê isso, a gente pensa, poxa, eu estou me mostrando aquilo que eu sou A pessoa é fraca, ela vai se mostrar fraca, mas não é isso que a Bíblia está falando, escuta Você não se mostra fraco porque você é fraco, é justamente o contrário Ele diz, se você se mostra fraco, a sua força será pequena Quero que você veja isso aqui Se você se mostra fraco no dia da angústia, ou frouxo, a sua força será pequena E você pensa, eu estou me mostrando fraco porque a minha força é pequena Mas não é isso que a Bíblia diz A Bíblia está dizendo os tempos do contrário Se você se mostra fraco, se você se mostra frouxo, no dia da angústia, a sua força será limitada A sua força também será pequena Ou seja, para você ter uma força forte Você tem que se mostrar forte A sua força está sendo limitada pela sua demonstração Mas ao dormir, Deus sabe que eu não sou forte Ele disse, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Porque quando você está fraco É a oportunidade que eu tenho Para te fortalecer no meu poder Na minha capacidade Mas ao dormir, Deus sabe que eu tenho